Boa noite a todos e a todas, declaro aberta a sessão oficialmente o trabalho da 9ª Sessão e a legenda da Lei de 2016 do termo do regimento desta Câmara Municipal e do externo da Lei de Salvação do Monextro. Eu peço que o secretário faça a chamada no nome da Lúcia do Direiador para a educação do bolo. Sebastião Grimaceiros, Sebastião Mourandas, Sebastião José de Santos, Aíba Alcônia dos Medidos, Manuel José de Santos, Giovanna dos Menos, João Francisco Oliveira Frio, Elisana Mourandas, Fasmar Ferreira. Em seguida, peço que o secretário faça. Em seguida, a chamada a especial do gado para o Chequeiro e Grande Ferreira. Siga o papel. Não, siga que só tem a ser mesmo. A primeira direita é a sua ideia. O terceiro. O último. O primeiro crião, o segundo jogo, o terceiro, aí o marrelo. Manel. 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 O governo não é uma discussão, coloco em redito de invocação a ata da sessão anterior. Quem votar contra, se manifeste. Quem votar a favor, permaneça como está. Alguma distensão, dá uma aprovada à oportunidade. Agora eu peço que o secretário faça a leitura das perguntas seguidas da mesa. O senhor presidente da Câmara do Salvador Paulo, de acordo com a legislação de economia e recuperação de recursos financeiros, destinar a garantia e a exerção do Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Pobre. Programa, convenho, a 04, data da missão 11.5.2016, o valor 5.201. Pode saber que houve a primeira porta. Mas falei que falecia que o secretário faça a leitura da matéria da obra do dia. Em QB 1.01.2016, excelente senhor e prefeito, o governo que este subscreve de forma respeitável tem que ser substituída as lâmpadas queimadas da comunidade que é o Malo Cerro do Abreu em construção do mataburro da entrada do comunidade justificativa. A escolha da comunidade vem trazendo muita segurança e transtorno aos seus moradores, como também não justifica, pois a comunidade em geral do nosso município paga o pessoalmente em suas faturas de energia de taxa de iluminação pública, que foi criada com a finalidade de melhoria desse serviço, desde este tempo que pega e peça dependendo. O governo que este subscreve de forma regimental só de estar que seja votada na Avenida Cabines, no sentido de iniciar urgentemente a reparação das estradas do nosso município. Justificativa, é hora de implementar a unidade da terra para a captação, compatação, melhor, como também com o estado de desgastos, em que a grande maioria que se encontra já justifica a urgência e também proporciona aos usuários maior segurança e conforto em suas viagens. E, desde este tempo, espero que esteja entendendo. Toma Palmeira, entendendo? Estrada da Sessão Santíssima, de 2016, Sebastião, mudando o espécie de B, Sebastião, que é de Língua, Zé Pedro, D. Requerimento número 010, barro 2016. Senhor Presidente, a vereadora que aqui subscreve requer que, após o ouvido plenário, seja encaminhada a presente presente em queimente ao Secretário de Estrutura e Recursos do Meio e Ele, da Ciência e Tecnologia, e ao diretor do Presidente da Cajé, pelo qual solicita o fornecimento de instalação de caixa de fibra de vidro com capacidade para o armazenamento de 10 mil litros de água, através do programa Alor Vivo do Governo do Estado, na cidade de Nova Palmeira. Tendo em vista que o nosso município encontra-se em acionamento e em situação de emergência que persiste a escassez de água afetada pelo fenômeno de estiagem prolongada e vivenciada nos últimos anos. Os brasileiros reivindem ter apego no sentido de fornecer os federadores para se instalar para se instalar na cidade de Nova Palmeira, para ajudar a nossa população. Sessão, com o governo de Nova Palmeira, de 2017, de 2016. Sessão, com o governo de Nova Palmeira, de 2017. Agora, eu vou falar um momento para ir para discussão, mas mais até a palavra do dia, é como eu já tenho requerimento, então, é a palavra do governo ainda vem para discussão. É escrito e é o dia onde vai. 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 começar com é, é o dia onde vai. é o dia onde vai. o abril está às escuras, então a gente fica triste porque, como é que você está pagando taxa da ação pública e nem a nota dos postos são trocados, né? Então voltei novamente semana passada, depois de quase um mês, continuo do mesmo jeito apesar de ter feito gestão junto à secretaria e a justificativa que o secretário me deu foi que, eu sei, a necessidade, mas infelizmente a prefeitura não está comprando e eu posso substituir e a gente é sensível à justificativa do secretário, porque afinal se eu não pego dinheiro e a prefeitura e o prefeito não possuir, então esse meio que os clientes vão comprando, eu não vou ter comprado o posteiro, né? Em relação ao Matador, era uma antiga reivindicação daqueles moradores, porque por ter atentado eram duas, o vice-prefeito não assumiu, foi uma das obras que ele conseguiu fazer e dentro de uma semana fez o Matador da entrada lá, o primeiro, mas o que fica dentro da comunidade ficou devendo e o prefeito até lá não fez. O pessoal já se disponibilizaram a carvata e eu não acho nem necessário que o município dispõe de equipamento e não é justo que o pai de família passe um dia ou dois dias carvando curar, quando tem um equipamento que é justamente para fortalecer, para pegar as condições de melhoria na zona rural. Então, a gente vê que é uma obra tão pequena que tem um punhão. Os primeiros jogadores do Matador, o primeiro mandato de um segundo, eu não parei todas a teclas, porque na verdade, os seguros não perigo a todos os signos, né? Porque o pai de família chega logo na tonteira, tem que parar, aí tem um cara esperando aí para roubar uma roupa, inclusive ele, que tem ar, foi o que me colocando o IPD. Quando eu venho até ele, o dia de Matador, o meu primeiro mandato que eu solteio até o Foi o meu vereador que me matava, porque todas as pessoas chegavam, mas simplesmente não foram feitos todos, mas é um requerimento de... Eu vou te falar aqui pra quem mora lá no caso, eu não vou falar, porque você vem dez atrasados de doze horas, chega na frente, tá o porteiro fechado, né? Com a administração de hoje em dia que avança, talvez a gente tem, na verdade, é preciso mesmo. A gente não tá aqui também, vereador Gilberto, pra juntar só, pra juntar os pedidos, né? Às vezes um pedido simples, mas que traz uma comunidade muito grande, é vida. Aquele matavula é vente, é ter uma pessoa fácil e deixar o peito a pé que vai invadir a propriedade, a lei, vai comer o roçado, a lei, né? Então, sem falar na segurança e na comodidade, você chegar, porque sabe, tá abrindo a porteira, né? Então, a gente aqui é sensível também nas questões pequenas e muito contribui para a população. A outra questão é a questão das estradas. Antigamente, até se justificava demorar fazer essa estrada, porque precisava colocar uma máquina, muitas vezes chegava e não tinha máquina de disponível para colocar, mas agora a máquina tá aqui dentro do município. Então, é necessário, principalmente, aquelas mais utilizadas, aquela onde passam os ônibus escorais todo dia. E essa não pode deixar só com uma pequena, não. Essa rotineiramente tem que, quando começar a degradar, tem que começar a fazer. Justamente trazer mais conforto, trazer mais economia, desgastar menos os ônibus, inclusive. E, a gente sabe, a máquina da linha é para isso. Foi para isso que a Presidenta destinou essas máquinas, que nem sempre é utilizada da forma correta. da Terra. Então, era só esse equilíbrio para o momento. E, sem falar que, agora que vai ser chuvinha, a Terra tá um pouco ruim, e isso aí facilita muito a compactação daquela material que, naquele momento, é feito sempre. Porque, quando tá cedo, a Terra fica por cima, mas já, por ver, ele leva toda aquela bomba da Terra e acaba não ficando sem respeito a nada. Era só para o momento. É um pouco. 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 Boa noite, colegas vereadores, presidente Fernanda e as pessoas aqui perto de estudar o investigado. Eu vim na minha tribuna para falar desse requerimento que eu coloquei para o presidente também, a Cajepa. Peço também até a aprovação do novo vereador de Ião, que tem um acesso maior, porque, felizmente, a gente teve água só até semana passada, uma água que serviu muito, mesmo sendo saudada, mas, assim, era uma água que servia muito à nossa população, a gente não pode negar, mas, assim, a gente, com a audiência, foi para segunda-feira em Picuí, em Picuí só vai ficar mais 30 dias, e a gente segura os blocos, não vai vir mais para o Palmeiro, que foi Marquinhos, e quando veio, foi de muita utilidade, a gente não pode deixar de dizer que foi, mas, como pagou o livro, então, se o governo disponibilizar a secretaria mais duas, três, ou quando deseja a caixa d'água, para a gente também colocar mais nos outros bairros, vai ser de grande serviço para a população, de novo Palmeiro. E, baixo, eu queria aqui, também, deixar, a gente já escolheu hoje, legalmente, o requerimento dos representantes já d'água para o conselho do IPSEM, né, porque a gente participou de uma reunião ontem, né, da qual vocês estavam, que é um, que é um, que a gente viu que há muito conceito funcionar, que já soube, tem que se dedicar a ter urgência, porque já estava vencido. Então, eu acho que a gente já contará a todo mundo aqui hoje, a gente já podia escolher, né, hoje hoje representantes, um da situação da oposição e os seus suprimentos, para quando chegar o ofício, a gente já está, já ter decidido isso, né. Enquanto os impedimentos de que andam, também, assim, são a favor, eu acho que é, Gilvan deixou bem claro, realmente, hoje em dia, faz até perigo a gente parar numa cordeira, assim, a gente, quem anda, né, então, acho que, é, e também, quando as andas, também, realmente, a gente sabe que, hoje mesmo, o perigo da feriça dos caminhos escuros é perigoso. E a das estradas, também, que eu estou a falar. Agora eu convido o 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 de Deus, discurso na tribuna. Foi o nome de seu presidente, e mais amigos, vereadores, vereador Ana, e mais amigos presentes, aqui o nosso amigo Fernandes, seja bem-vindo a esta casa. Primeiro, querido, eu quero agradecer a Deus por essa tecla que eu nunca deixo de falar, eu agradecer a Deus pelo dia tão bom e maravilhoso que é esse dia de hoje, que está acontecendo mais um trabalho nesta casa legislativa. Sobre os requerimentos que tem, e o requerimento do resto, do lado do sítio abriu, muito bom, porque é uma segurança para a nossa população. Eu vou referir, né, das estradas, como até eu coloquei, eu tinha que, eu tinha, na verdade eu tinha feito esse requerimento, todo dia, todo dia, todo dia, não paga, tem que ter uma bota de todo mundo, eu não vou ficar excluído, né. Mas, tudo bem, e concordo com você também, até porque com as dificuldades que hoje na Prefeitura tem, falta de vergonha para se trabalhar, mas concordo que o fato possível que puder fazer agora, como a gente está até um pouco, um pouco, é, a maioria das terras mais macias, é um pouco molhada, que dá para você fazer, até porque a terra está enxobrada com o porxão, ela diminui o, a identificação do material, da maglama, aquele, a maglama, aquele, a maglama, você tem que, ela, você só trabalha um dia, que aí, você pega uma terra, com essa terra aqui, com o papel de pedra, essa terra, digamos assim, com a corriguinha, uma parte, aí você só trabalha um dia com ela, então, você pega uma terra, com molhada, até melhor, e diminui a despesa para a Prefeitura. Então, normalmente, é só isso que eu quero dizer, é obrigado, senhor, vou voltar para o requerimento, a verdade é que eu vou lá, como a gente pode, na plena, é o requerimento, e só isso, é obrigado. É, agora, nessa carta, o, 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 o requerimento, é, o requerimento, é, 0104, o, 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 o Então, fica a escolha para quem quiser ser representado, ser presidente, ser membro, ser agarrado, é uma discussão. Fica assim, a gente é um conselho, o conselho do presente é administrativo, porque na verdade tem dois representantes, um de situações de custo, um de ciencias de respeito que suponha, tem que fazer um custo, mas o custo, ele se restringe aos dois que são indicados, tanto a gestão, e um é para todos nós, que ele vai tirar. A categoria do Instituto vai vir aqui para tirar, representando esse Instituto, e quem é que vai fazer esse curso, que é para aplicação sobre financiamento. Então, a gente vai ter, essa semana teve a revisão da reunião, até ontem, foi ontem, ontem com uma auditora que está acompanhando a questão do Instituto, e que conseguiram rever aquele dinheiro, que foram, as pessoas que disseram que se aposentaram, contribuíram para o INSS, elas agora, vão entrar no processo, o processo para o INSS, resgatando a lezinha para o fundo municipal, que é o fundo do Instituto próprio. Então, esse dinheiro vai chegar no fundo, vai fazer parte do fundo do Instituto de Previdência, é que tem aquelas pessoas que contribuem para o INSS, que depois ficaram com dinheiro lá. Aí, vai ser resgatado para o Instituto, e é preciso que tenha um comitê financeiro para fazer, negociar com as suas aplicações, com os bancos, é preciso que se ela vai fazer uma consulta aos bancos, e com a maioria da aplicação, e é preciso que tenha três, esse comitê se concorre por três, membros, que ser a dúvida do presidente, e o diretor financeiro do Instituto, mais um artigo, representando a categoria do Instituto dos Servidores. E aí, a categoria do Instituto vai se reunir através do explicado, escolher se é a questão do que é para fazer essa aplicação, e esse é o que se é para entrar, juntamente com o diretor financeiro e o diretor do Instituto, irá fazer um curso que apoderaria na questão de ter uma compreensão de como seria, se dá essa questão das aplicações. Mas, hoje, nós estamos estudando em uma situação que a Constituição conforme as relações, e a respeito do subleno, para acompanhar o conselho que venceu no ano passado. Agora, é preciso que o Conselho vai vir esse recurso para o Instituto de Previdência, a gente sabe que vai ser uma salvação, cada um com os mesmos critérios para utilizar, porque ele tem recurso, mas tem que considerar que esse conselho seja bastante ativo para acompanhar o processo, porque esse que nós tiramos agora, de fato e direito não, o direito não funcionou. Então, o que se dispõe, a gente vai ter um problemazinho aqui, porque a maldade vai se tratar, não é? Agora, sim, por quê? Eu acho que você, porque eu sei, eu sei isso o suprêmio, vai participar do conselho. Não, mas eu não pregunto para esse conselho, eu acho. Eu acho que você é uma pessoa essencial nesse conselho, além de entender. Então, a primeira vez, porque da situação que o Instituto de Previdência, o senhor não me dá oposição, né? Sabendo que esse conselho vai ter uma aposta agora, ela pode se afastar. Se for melhorar. É importante que ele faça isso, porque com certeza vai chegar agora para essa história, porque ele tem cada urgência, a forma que esse conselho. Então, a gente já chegou... Não, está sempre que... Está sempre guaneado para esse segmento. A Câmara de Vereadores, Sindicato e os inativos. Então, vai ter uma sequência com os sindicatos, que são os ativos, os inativos, para a escolha desse representante, e aqui na Câmara. São os dois segmentos que é escolhido, apesar de não ter um pouco mais escolhido. O que é uma... Não sei. Não, eu... Eu já fui. É um dos que eu tenho que ficar. Mas é que eu acho que a gente não se identifica, porque, por exemplo, eu sei que tem algo. Independente de... Mas é mais... Eu acho que uma coisa que... Eu não preenchei a família porque é assim... Qualquer... Qualquer uma... Qualquer uma... Que é uma oportunidade que vai ter no estado, você vai falar agora, entendeu? O conselho tem que ser três anos. Dois. Dois anos, né? Então, eu tenho que aparecer em... Em junho de 2017, eu vou estar, eu não vou baixar na câmera, porque agora eu vou entrar na posição e ficar aí com a situação. A galera vai fazer esse evento que se fosse um argumentado, não é assim? Se você quiser ser ou seria ser o suplemento? Como é? Você seria o titular, seria ser o suplemento. E que não é o suplementar de onda mesmo? Sim. E aí, pode ser? Obrigado. Então, eu vou sofrer o Tiame, que é o suplente, o Tiame e o Vantel e o Tapsalói. Tiame do Faternagúndico. E da situação que ficaria. Não tenho certeza que chegue mais para você. Não pode eu ver o suplente ou o suplente? Não. Achei que o negócio é bom. O momento que vai dar para poder... Primeiro para dar um batalho aí, não. Pessoal, a gente já me fez. Então, fechei eu e do lado da sua filha. Agora, você é o que é esse ponto de sentido? É, olha o que é. Tô batendo de sete voltando. Pronto, então vira cruz. É, dessa forma. Vou passar o Tiame de Vantel e o Tapsalói. Certo, Lando? Dá pra ir sem. Você conseguiu do lado? Tá aqui, Lando. Tá aqui. Pessoal, assinado. É, com demônio do trabalho da casa. Eu abro o primeiro expediente. Para o vereador de André Louto. Para fazer as duas. É, com demônio do trabalho da casa. 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 Tão certas com demônios do trabalho da casa. Só uma palavra que aprudez, para fazer a reunião, entendeu? Até e substituir o presente. Na verdade, a gente é esperando a iniciativa do presente, porque a gente concentra muito no presente. Mas os membros poderiam convocar. Parece que é uma realidade que convocou, né? Mas tem que compartilhar. Por que eu quero convocar com isso? Isso é um momento importante esse que vem na vereadora Lando, onde ele pede a escolha, só cita a escolha de se representar, porque esse representante, onde é que ele esteja, ele vai estar representando o poder público e nada mais do que fazer com que esse conceito funcione. É, você já tem valor, se eu pensar, se passou o dinheiro na live, mas eu vi que já tem valor assim. O que vem do Instituto de Previdência, ela não discutiu valor, mas tem uma estimativa, que é um milhão e setecentos e pouco. Já é uma boa, né? Um milhão e setecentos e pouco. Que esse milhão que vai ser revivendo e necessário pagar, não vai ser poder usar de toda forma e pagar a folha do pagamento. Vai ter que ter os critérios que é importante para a nacionalização desse Conselho, né? E que vai cuidar, realmente, de um fundo de extrema importância dos aposentados. Prefeitamente. Por quê? Estou colocando isso. Porque a gente sabe que o Instituto já começou, mas eu comprova ela, que todos nós sabemos aqui, que a criação do Instituto de Previdência Própria foi uma iniciativa do governo da IPHC, onde garantiu, na primeira das primeiras margens dos prefeitos, que era a sua reeleição, que ele negociou. O que que acontecia com aqueles prefeitos? Os prefeitos estavam tudo com a faca do pescoço, porque, no momento em que ele não pagava o INSS, então automaticamente ele desbloqueava as cotas. Quem me ouviu falar que é um bloqueio de cota do INSS, né? Então, depois ele já chamou a Caixa de Marquinhos, a Câmara, foi estabelecendo esses bloqueios. E o bloqueio era porque já era no dia 20, e se não pagava o INSS no máximo 60 dias, bloqueia as cotas do município e tirava o INSS. Então, para ocupar com isso, com a reeleição, então, a prefeitação do INSS no seu mandato, criou, instituiu uma medida complementar, uma medida complementar em que é criado um Instituto de Previdência Própria no município, onde seria gerenciado pela gestão pelos governos municipais e estaduais. E isso, quando todos os prefeitos fizeram churras, saíram para Brasília para criar esse Instituto, os que não criaram, porque tiveram dificuldade de existir alguns critérios, não passaram esse critério, mas aí era uma grande maioria que criaram o Instituto, e esse Instituto criaram com uma barra de escato dos prefeitos daquela época. E não teve nenhuma preocupação com a legislação em que garantisse que o Instituto atendesse a demanda dos seus especialistas e nativos. Então, diante disso aí, todos os institutos da Paraíba, todos eles têm problema, tem uns que já estão se caindo na real, pelo que o INSS não recebe mais, então, o INSS não recebeu mais. E além disso aí, a leitura diz que, independente de ter recurso ou não, mas o trabalhador lá já tem que se aposentar a prefeitura, a empresa tem que ficar com esse recurso, com essa despesa. O nosso estado impactou sempre criando esse problema, porque foi criado dessa forma, e cada prefeito que vem aqui e dificulta, porque corre o problema, que muitas vezes não ingestou, eles passaram a mão em apropriação interna. Então, na maioria das vezes, não acontece o que acontece, e os ingestores precisam ficar aqui, porque eles pagam a folha apenas a folha líquida, eles não restrangem a folha líquida, ou seja, mil reais, um milhão, então eles só pagam 800 mil que é a folha líquida. 200 mil que é a parte patronal deles, que é o escopo que é tirado da folha da contribuição dos ativos, então, muitas vezes eles não pagam. Então, até vir criando um débito bem maior, e além desse dinheiro que eles pagam com a folha líquida, eles pagam isso, e muitos não pagam as obrigações sociais. Muitos prefeitos aí em gestão não pagam as obrigações sociais, porque enquanto nós pagamos 11% na salária, que estão no nosso salário, a gestão prefeita, a prefeitura, ela paga 21%, não é isso? 21%. Então, na verdade, na folha de pagamento, a folha de 1 milhão é descontado 33%, que é para o Instituto. E é um valor sindicato que pesa para as administrações. Então, isso é gerando um problema sem os institutos, e esse conselho que está sendo instituído agora, eu acredito que vai ter um resultado maior do que o anterior. Então, eu penso que se a gente for daqui, caso não vai ler do que ano, o conselho vai estar por aqui, mas, sinceramente, vai ter esse compromisso, como eu vou ter, de realmente representar, até porque, então, é uma representação do poder público, mas tem que representar um servidor deste município, né? Então, a verdade é uma regulação muito grande, e acredito que o conselho, o presidente do conselho, ele vai testar, porque, na verdade, se tem problema no Instituto, então, parte desse problema é dos conselhos, porque a legislação, ela inclui essa parte da legislação do Instituto aqui, ela é dura. Então, assim, se a gente não cobra, se a gente não pressiona a gestão para aquilo, repassa o que é a legislação, que é a legislação determinada, acontece o que aconteceu em muitos e muitos outros. Quero abrir, também, palpando um pouco aqui, o português da Conjunto, que nós estamos vivendo neste momento agora, né? Todo mundo está assistindo, o escândalo deste país, hoje em dia, não seja pela enabalização nacional, ou seja, uma greve, inclusive, no metrô dos grandes centros que estão parados, estão parados, em virtude de toda essa política neoliberal que está sendo imposta, por exemplo, a gestão atual do governo teve, que neste momento a gente dá para discutir, é, nomes de A e de B, vai ser discutido neste projeto, que eu já colocava aqui, que são projetos de Santagônia, e não se dá. Obrigado, por favor, só para fazer um comentário. no Brasil, é tanta gente que precisa trabalhar aqui, então, já, quando ele está aprendendo, os políticos, está prestando isso. Você viu o João? Ele já começou a empreender, o Bruno, aprendendo. Não, só isso aqui, não é? Então, assim, gente, é, é um momento sério, um momento assim, que a gente não sabe como é que vai ter, vai se desencadear, sair, que vai respingando, tá respingando, a cada momento na gente, e dizer que, nesse momento assim, a gente vai discutir, e não enviar, e não enviar, e não enviar, dois projetos catagólicos, que, o governo que está hoje aqui, na verdade, ele está para atender uma paola do capitalismo, neoliberalismo, que é exatamente, esse, tratorar todos os direitos dos trabalhadores, diminuir, o fortalecimento do Estado. Então, a proposta desse governo, que está aí, é essa. Então, não foi de graça, que o pessoal, muitos dizem, não foi muito dinheiro projetado, não foi. Então, não foi ele, foi a curso, apesar de terminar. a gente sabe, esse sistema, já dizia que, em nosso momento, é um sistema político falido, então, quem empreta um milhão, poder econômico, também está emprestando esse poder econômico. A gente vê que, todos ali estão envolvidos, todos estão envolvidos, quem recebeu propina, porque propina, já se fazia, já se faz constantemente, em pequenas empresas, e mais nas grandes empresas, nas multinacionais. Então, assim, temos a questão da corrupção, que era toda aquela, que contínuo, que era amarelo, que era uma corrupção, que era o governo do PT, e a gente sabe que o governo do PT, foi um dos que criou um mecanismo de investigação, para fiscalizar, todos esses exercícios comuns, que tem aqui, que é, isso é histórico. Ok? Então, é, é complicado, essa questão, de ideias, para ter essa paralisação nacional, no nosso país inteiro. Hoje, a gente teve três meses, fazendo mobilização, porque, se vocês tiverem acesso, um pouco, que é importante que a gente tenha, é, 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 corazón, o crescimento dosمissionais, que é, o crescimento dos travesses públicos. Quando é vraag dele, é dez anos de tudo, dez anos de salário de salarineram, para hoje é um depoço, dez anos sem, dez anos sem, sem nenhuma variação horizontal da carreira, os profissionais que, são próximos assim de planejar, são próximos assim de agotar, são tão próximos assim de agotar, 17 anos de retrocesso, e não garantido o fortalecimento, da ocidição do restablecimento dos cofres públicos do estado em município. E a gente sabe que não é essa toda a perspectiva, não tem permanência, né? porque se quisessem economizar os escolas do público fortalecer, organizar as finanças do público no setor público teriam simplesmente que cortar as regalinhas do deputado do juiz, que é um paradoxo como é que ele diz que vai ter que aprovar esse projeto para fortalecer, cortar os gastos público e dar uma realista a 30% ao setor jurídico ao judiciário então isso é só para refeçar um pouco o projeto 2.7 é que a importância nossa é que a gente esteja na rua dizendo não, esse país tem, é porque se for acaba a nossa democracia e acaba todo o favorecimento do Estado João Silvão Manoel Tião Boa noite todos vereadores, vereadores do mundo todos vocês estão fazendo eu queria falar pessoal, pouca coisa que eu soube essa semana soube soube um terreno aquele terreno ali que é onde ela deu praticamente eu descobri eu descobri eu percebi que eu percebi que é um maldito do cartório e ele disse que a mim era verdade eu prestar 100 mil reais a dele 100 mil reais do cartório aí tinha um terreno ali pelo valor de cada vez 100 mil reais ele disse a mim que eu chamo de verdade uma pessoa me falou e eu fui lá comecei por ele ele descobriu é verdade você recebeu porque está me dando você viu eu peguei o terreno aí você saiu você saiu o prefeito da prefeitura trocar por uma conta é a prefeitura que todos os terrenos que ele for doar uma pessoa tem que passar para a cama inclusive não existe mas esse terreno passou tem que passar desse aí passou do centro do terreno do terreno foi aposado para todos os vereadores e foi do próprio senhor foi esse e até o você não acha que está errado não o que a gente vai fazer para cada comenta aí na linha é meio dificuldade que a gente recebe mais aí como é que vai ser uma demanda para a cabeça e o vocês que eram para cá do prefeito eu acho que devia falar com ele que reparece que a gente é um recuperado e o deputado que me falava sobre a estrada também da estrada faz dois anos e a marca passou para a pomelo passou em 2014 e é o que foi agora passou até na coruja passou metade do mel e não entrou do mel esse jovem deixa eu vir com o mel e não passou o calo não muito obrigado a senhora se eu quiser falar e não a senhora a senhora Bom, a gente queria até saber em relação ao que recebou, porque a gente está tentando marcar com a promotoria se o promotor já agendou alguma coisa em relação a questão dos outros, porque eu acho que nesse momento é uma organização mais urgente para o município a gente está vendo aí alunos constantemente nas redes sociais reclamando que estão andando a pé deixando de ir na escola e isso é um assunto de maior agilidade no município nesse momento então a gente vê ainda hoje passei ali, estava o One Set consertado no meio da rua funcionário da prefeitura tentando fazer alguma coisa e esse dinheiro que contratava esses transportes por um certo para fazer essa manutenção desse ano não é preciso estar consertando o meio do pé mandando o pneu estourado no meio do pé é uma complicação muito grande então não é bom dar uma agilizada também deu uma entrada segunda-feira em outro em outro ofício lá na promotoria inclusive relatando imprimi e juntei ao ao ofício vários deprimentos dos alunos nas redes sociais porque é importante que o promotor seja sensível para essa questão porque sábado passado acho que fez oito dias não sábado passado teve uma vistoria dos alunos escolares da região mas o governo mandou um de seis mandou um ônibus né então a gente pede que as autoridades nesse momento nos auxiliem porque é os alunos rurais que estão passando por grandes problemas não é agora não há bastante tempo estão enfrentando dificuldades e é preciso que o Alexandre o povo nos dê o suporte necessário para que responsável disso saia um tempo de compromisso aqui juntamente com a prefeitura exigir que dê prioridade a esse serviço outra questão aqui é que ontem realmente eu conheci a pouco sobre a questão da água e que ficou acertado que a água era muito pouca que a exclusividade ia ser de 40 dias para a pincuí exclusiva para a pincuí como falam só o pincuí e o Freibatio está fora também e o Nova Palmeira está fora também eu não pude fazer qualquer coisa porque o envelhecimento do Nova Palmeira foi muito agraciado com essa água de vazia grande porque o Freibatio tinha água mas pagava todo o tempo pagou o Nova Palmeira teve 3 anos aproximada de água com a sua dificuldade com a sua qualidade questionada mais serviu serviu de mais a população principalmente da população mais carente e serviu de mais também a Prefeitura porque a Prefeitura agora vai ver quanto fez falta quanto essa água ajudou porque agora a Prefeitura vai baixar muito mais para sofrer essa ausência dessa água da cajeta que vinha servindo ao município uma questão que está se falando no conchamento também é que o Prefeito está contratando pessoas sem ser comissionado que fez a prova do seletivo sem observar a classificação das pessoas e isso é uma questão grave também como é que eu estou na primeira suplê se contrata lá em cima e ignora aquele primeiro suplê aquele primeiro a ser chamado alguma coisa está errada agora é necessário também que as pessoas saiam lutar pelo seu direito se eu estou na suplê suplê é suplê chama o segundo eu no busco para o direito sou eu o radiador que vou pegar colocar as minhas costas e levar lá não se pedir auxílio a minha estou pronto a ajudar agora se ele me quiser está de praça cruzada está com medo da Prefeitura então continue com medo agora eu sou aí isso aí não é uma pessoa apenas nessa situação e eu disse a ele não se vocês realmente é o primeiro suplê por que vai ficar a grata-se por que vai ficar para a Prefeitura primeiro para a Prefeitura depois se não resolver ele tem outro outro caminho que garante o direito de vocês falar um pouco aqui da presença do governador mais uma vez no nosso município o governador aquele governador que tanto foi perseguido nesse município na campanha passada pelos pelos obusidores pelos seguidores do prefeito primeiro assunto que se dizia quando chegar na casa do homem meu amigo essa motazinha que você tem aí se o governador amanhã troca um argumento na bicicleta você não vai poder mais e essas pessoas estão se oferecendo para o governador o governador nada fez isso nada fez continuou trabalhando acabou de entregar uma estrada aqui muito essencial para a região não está dentro do município de novo palmeira mas toda hora a gente está se servindo nessa estrada também assinou a obra de serviço para a conclusão do calo que é o regional que tem a obra que pode ser sem fim mas que graças a Deus se Deus quiser agora vai sair muitos problemas mas agora vai sair que o governador enamorou o preço aqui que já serviu ao município há dois anos não enamorou no tempo da eleição muita gente dizia não vai fazer milho aqui por milho mas não enamorou o preço é que a gente tinha estado pronto e não enamorou deixou de inaugurar inclusive o dívida de de Papa Fina que também foi um um desalizador que foi instalado lá em Papa Fina inclusive com custos de mais de 100 mil reais mas o preço aqui que foi 17 mil dá-se em muito mais a população do que o que foi para centavos mil reais porque já procurei saber lá na comunidade poucas são as pessoas que estão aí nos camadas d'água lá nesse desalizador acho que deveria ter tido muito mais urgência nesse aqui dentro da cidade que foi sucateado no governo de Petronil e que o outro assumiu deixou que fosse ter manchado os os tanques que recebiam o o rejeito da água salgada para depois ir correr atrás de a cajeta para ter um espaço que não tinha e deixou sucateado o que o jogo de tanto esperar de manchar essa área para poder ir atrás de outro espaço e isso perdeu muito tempo e a comunidade foi muito prejudicada então a gente fica triste porque as vezes as coisas importantes do município não é valorizada depois quando vier nós vamos correr atrás vamos botar a culpa na caixinha porque demorou não sei o que mas na verdade se tinha deixou ser acabado depois quando vier lá tem muito mais trabalho falo aqui também a questão que recebi e presenciei também uma escola nova da de Poço de Pedra com quase dois anos de inauguração um ano e pouco pouquíssimos alunos e duas salas de aula e uma professora com 30 anos 24 anos antes de ensino ensinando em uma área livre lá entre a porta de uma ele e outro o quadro em cima de uma cadeira e isso a gente fica triste com desrespeito a esse profissional pessoa depois de 34 anos prestando serviço ao município não tem uma sala de aula pode estar os seus alunos dentro ensinando e escorando o quadro lá em cima de duas cadeiras e isso a gente vê eu tenho respeito por esse profissional então a gente pede aos vereadores aliados que levam essas questões para que esse profissional seja realmente ter a sua dignidade respeitada e os alunos também porque eu acredito quando você está entre duas salas de aula fica pelo vaso mesmo que você está ensinando naquele canto toda hora passando um aluno que vai para o banheiro com outra coisa e atrapalhando qualquer ventilação que vem também derruba o material do pessoal então isso não é normal se já que foi feita uma escola nova é para se prever essas situações todas eu fico deixacinho que eu fiz ali posto de pedra quando não tem os alunos que inclusive é voar a escola de posto de pedra para virar garagem e trator e levar os poucos alunos que tinha lá para o bachilene então a gente pede que as pessoas quando for construir realmente um equipamento para servir a comunidade que vejam qual melhor a localidade não pode ser que mas se não tem aluno é porque outra comunidade pode ser melhor aproveitar daquele equipamento era só que tinha o próprio momento e agradecer a tolerância do presidente boa noite novamente contar os anos que tinha eu vou ver, porque o que eu sei é que eu não só sabia que tinha um ano não, sabia que em todos os anos vou me informar, não sei se essa informação do passado foi correta dizer que o judicializador na realidade a prioridade era o primeiro fazer da cidade até quando o pessoal do governo veio, a prioridade era aqui só que infelizmente teve aquele problema do terreno, por isso que foi feito o primeiro mas assim que o terreno foi doado foi uma obra do governo do estado muito bem vinda para a cidade e também na porta fina infelizmente as pessoas não estão tirando a água mas é para todos e a informação que eu tenho é água de boa qualidade está faltando as pessoas até o sufrimagem de benefício que foi feito para eles muito bem e o do município quando o governo veio, a prioridade era da cidade primeiro, não foi feito dividido o terreno mas eu acredito que logo, logo está a plantar aí e se vir na nossa comunidade toda a escola do Poço de Pedra nem eu, eu nunca tinha que investir nesse comentário na realidade quando a professora estava dando aula não sei se eu também como membro do Conselho da Educação vim falar nisso eu também nunca tinha ouvido esse comentário assim até hoje estou ouvindo pela primeira vez agora eu ouro eu nunca vi tem esse comentário que não tinha aula de estudante no meio do tempo eu acho que eu como todos os variadores aqui vão se informar disso não tinha conhecimento nunca vi nem falar na verdade eu sei que não sei os horários que dá aula mas assim eu sei que hoje em dia tem bastante alunos lá no Poço de Pedra porque dá aula a Laíne dá aula eu não sei os horários Andréia e irmão Paulo assim eu sei que tem três professoras tinha aula de manhã e à tarde sinceramente eu não tinha conhecimento que se for me informar para saber realmente não pode se acontecer até porque os alunos no tempo passam uma bola no carro e a atenção deles vamos se informar e tomar essas informações no terraço na escola eu sinceramente não ouvi falar isso hoje pela primeira vez eu já fiz e que tem o nome como membro do Conselho de Educação nunca ouvi falar não ouvi nós falamos assim inclusive quando a gente teve uma visita lá no Poço de Pedra logo foi instituir a escola uma pessoa que me enxeram porque existiu se tivesse uma visita que ela falaria não permitiu que os alunos não permitiam ter um problema e não realmente não foi pautado é importante que a professora tenha se pautado a dificuldade que está tendo e se pautar eu acredito que a prova de chaturinha não permite a senhora situação dessa natureza então eu não vou rever para fazer a bichurila e fazer um relatório ela não citou isso eu sei o que a professora está falando mas eu lembro que a professora citou essa condição e a inclusiva isso é até complicado porque quando a gente vê o relatório manda o relatório escreve o relatório tudo conforme de repente aparece uma situação dessa então eu estou preocupando mas eu acredito que o conselho está aberto o espaço de se colocar é dentro do conselho e a qualquer professora ela traga as pernas para o conselho que você tem que caminhar eu também acredito se tivesse procurado não sei eu acredito que ela vai sair não tem assim já também não tinha conhecimento disso nem se também estava causando mal-estar não tinha conhecimento é outra coisa que eu assim outra coisa que você fala assim com isso eu acho muito difícil doutor mandelei passar uma pessoa na frente da outra no ensaladismo porque assim doutor mandelei é a pessoa mais correta nos procedimentos dele e eu vou ligar a você eu não vou dizer que é mentira dessa pessoa mas assim eu tenho quase de certeza que doutor mandelei não chamou por exemplo o segundo o primeiro o terceiro ele chamou o quinto e o sexto assim eu acho meio porque doutor mandelei tudo agora sim se for uma pessoa que tiver outro vínculo empregatista não sei nem quem é a pessoa eu sei que se a pessoa tiver outro vínculo empregatista por exemplo como motorista aconteceu eu não sei quem foi chamado mas eu encontrei comigo de Bela Brara que ficou aqui acho que em terceiro lugar não sei e ele veio mas ele não podia subir porque ele já é ferido lá em Bela Brara então assim só tem direito a você ter dois vínculos quem é professor quem é enfermeiro é assim que eu quem é da área da saúde motorista não tem porque eu não sei quem foi entendeu não sei o que eu levantei aqui e escutei as pessoas falando é que a pessoa que entrou fez para auxiliar de serviço e foi convocada para trabalhar com merendeira se está trabalhando com merendeira não é um cargo comissionado porque se foi feito o saletivo para auxiliar de serviço como é que vai chamar uma auxiliar de serviço para trabalhar se tem no saletivo não é um saletivo não é um saletivo porque eu não não tenho merendeira não assim nem o concurso público teve auxiliar de serviço mas assim eu tenho sei que eu acredito que eu sei que o doutor mandeira é muito correto nas coisas dele não é um saletivo não é um saletivo não é um saletivo porque a pessoa que está exercendo a função de merendeira ela está no cargo funcionado é isso? não não sei não é que existe ficar comissionado na merendeira não existe não existe agora o auxiliar de serviço herói você pode chamar ele para fazer uma merendeira não pode? pode entendeu? pode e se ela fosse a primeira a ser exatamente é isso que eu estou dizendo eu muito me eu não sei que conhecendo o doutor Mandelei como eu conheço você também conhece acredito que seja muito difícil principalmente se for no concurso público aí é que não entra a mim porque o doutor Mandelei é eficiente e faz as coisas corretíssimas assim é uma pessoa entendeu? não eu não eu não eu não eu acho que o doutor Mandelei é importante mas para a senhora é esse caso até porque a pessoa ela tem todo o direito de fazer um inquirimento e agora ela está morando dela né exatamente eu vejo assim que é muito burocrática que a chave do Mandelei para se fazer uma contratação se passou isso é preciso que a pessoa realmente vá se o professor contratou lá e não 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 aceita nenhum processo de programação de uma parte de um milita nenhum nenhum processo se passa se fosse operado de Mandelei nenhum todos passam pela seta de um milita o sindicato mesmo né não é não é o inquirimento o que o que o que eu penso hoje não fiz é com o o que o que o que o que eu digo o que o que Amigos presentes, funcionários da nossa casa, sobre Nadir Maíra, eu acho difícil. Eu acho difícil o prefeito fazer a minha certeza, porque primeiro eu tenho que transceder, mas não é novo. Ele sabia que o meu projeto caiu e que ele disse. Até porque o André, que faz muito tempo, na minha tela falou aqui, ele estava acabando de me dizer que estava errado. O que o Camargo está fazendo com o futuro? Na frente, eu já falei que o meu projeto da Câmara disse que o meu PN não apareceu até porque todos os PN que eram desfigurados. A Câmara disse que o meu PN, entendeu? Aí eu falei assim, eu acredito que o meu projeto está louco. Eu vou pegar um terreno para o meu PN e dar em troca de encontro. Eu acredito que ele pode ser tudo. Além de tudo, ele tem uma data que tem que passar para essa casa, né? O Naudinho não é uma pessoa para ele, porque eles vão acabar um terreno. É difícil passar para ele. É difícil passar para ele. É difícil passar para ele. É difícil passar. Então, por aqui, a pessoa construiu uma casa, simplesmente, o prefeito Tauliçano, não descrito de coisa nenhuma. É, eu sou da escrita de novela, eu, na verdade, o ano que eu fiz, eu até estava com o Ioni na época. Aí eu estava com o Ioni, eu fui até dentro do saco de cipó, eu sei que eu ia lá dentro lá, dentro do saco de cipó, pareceu liberado ali. E do cara disso? É, eu não sei, até porque eu encontrei uma novela, que foi feita lá, a gente fez até, até a próxima saída, não sei, depois eu falei, depois eu acompanhei mais, eu não sei. Só que eu tenho alguma audiência pública, eu enviei um projeto, a primeira vez, o próprio meu, até eu estive, fui em cipó em uma área e uma, e chegando lá no fórum, até estava fechado, aí, como o menino, foi o senhor, aí já saiu a porta, a gente perguntou, eu estava sozinho lá dentro, aí já me chamou, eu disse, não é parado, até porque eu não ia nem ter vestido, mas já me disse, não, chama o vereador ali. Eu entrei, eu disse, o senhor, aí estava, o senhor quer uma audiência pública, que foi um requerimento do vereador, que é um, eu explico o requerimento dele, como foi, eu disse, eu disse, então, aí eu fechava um rascunho, que eu acho que eu até trabalho para o pessoal me entender aqui, e pediu a cópia da área da sessão, eu mandei, pediu, eu mandei a cópia do requerimento também, e tinha uma segurança legal, porque a cópia da área da sessão, que é onde, é onde, tudo que passei na área, é claro que não entra na área, e é tudo filmado e gravado, então a animação está aí, e até hoje, estamos aguardando, e dá o, 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 o despacho, né, quem disse que ia dar o despacho, até eu mandei ver o, 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 é, do, tinha um feijão, né, porque eu lembro isso, mas eu tenho um despacho até hoje, é meio complicado, né, e... Agora sim, é bom que o protocolo que chegou, porque agora tudo é eletrônico, então eu acho que o despacho está já no protocolo, lá na Paraná, mas sai, tudo isso é tudo, aí tem que ver mais, tudo isso? É, sobre, também, a água de picuí, é uma preocupação da gente, porque, na verdade, na verdade, lá em casa é uma melhora, como sempre, eu dizia sempre aqui, que nunca chegava a água, nem aquele, eu mandei até contar, porque quando chegava, chegava, só chegava lá, com a sofrana na torreira, então faz muito tempo, que não tinha nenhuma de colocar, porque é água, porque, no lugar de entrar, subindo lá na casa, a pressão devia, quer dizer, bateria, então, aquelas casas fossem mais baixo, que conseguia enxergar a água, é uma preocupação da gente, porque, na verdade, é uma seca dessa, e também no pico, no pico, no pico, logo no centro, você vai ser do carro vivo, né? Não tem mais cenário aqui, como que a minha grata aqui, a preocupação do povo da minha grata. Eu acho que é fico muito feliz. Também sou afim do lugar da necessidade, até que nesse dia eu estava aqui, estava reagindo, mas até teve uma conversa, faz aquela joada, que às vezes o povo vende o brilho e diz que vende o carro, né? Um bezerro saindo do peito da mãe. Eu acho que isso, na verdade eu não sei, até porque eu primeiro não posso dizer, eu sou uma pessoa, eu não quero estar falando de ar nem de beijo. No momento em que eu vou falar com uma pessoa, só falo se eu tiver aquela certeza de ouvir meus dois olhos. Eles disseram que o prefeito ficou trancado em um carro, o governo foi fazendo três coisas e eu e o prefeito entrou o carro. Eu digo, mas é uma ferida, porque a pessoa que disse que não leva as coisas, eu acho que deve ser sério, porque lá pra filmar, lá nas fotos, tá bom, todo mundo junto. É por isso que eu digo que a pessoa só deve dizer as coisas quando eu acho isso muito chato. É só uma escolha depois do tempo, né? Também, na verdade, eu não sabia, porque também a verdadeira não sabia, mas até que isso é bom a gente lá, né? Como é, na bancada, a gente vai começar a procurar as pessoas que for necessário para tomar a informação para mim. Então, só isso que eu tinha desejo e muito obrigado. 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 mais nada a ser descobrido, declaro encerrada a sessão, agradeço a vinda por os seus colegas vereadores e vereadoras e até a prova que se assim o Deus nos permite.